De volta com o programa Vídeo Debate. Estávamos aqui rindo porque eu entrego tudo aqui para o nosso amigo telespectador. A nossa risada é porque nós planejamos uma coisa nessa entrevista. A entrevista é para falar sobre infraestrutura e a gente ficou aqui batendo papo e a entrevista não nos pertence mais. Ela tomou outros caminhos, mas eu acho que está interessante, Marcelo. E inicio esse segundo bloco com a questão da voracidade tributária que existe no Brasil e para você fazer a relação com a deixa que você colocou no bloco anterior e eu também faço outra correlação muito importante, para o governo dar conta de ser esse grande papaizão do povo, ele tem que arrancar do próprio povo os nossos pertences, dinheiro, através dessa sanha arrecadatória que o governo tem. Como é que você enfrenta essa questão? Bom, um dos graves problemas do Brasil é justamente, começamos a falar isso, o pacto federativo é ferido de morte devido a essa estrutura tributária que nós temos atualmente e que vem de longa data. É anacrônico, 12 grandes impostos sangrando os estados, sangrando a produção, sangrando o cidadão e tudo centralizado lá. Brasília, Brasília, como um Deus poderoso, olha só, esse vai, vai, vai e nada termina, nada fica tudo truncado, os recursos são escassos. E se você não tem uma política clara, objetiva de desenvolvimento socioeconômico, tudo atravanca. Então, não anda o Brasil, o Brasil começa norte e sul, termina no centro-oeste, então não é sul, é norte, centro-oeste. Aí você faz só aquele espigão da norte e sul e não tem os acessórios para escoar a produção do sertão nordestino. Quer dizer, está colocando água, mas não está prevendo um ramal ligando a escoação futura do sertão nordestino para a rodovia norte e sul. Então, é esse tipo. Falta inteligência? O que falta na infraestrutura, no planejamento da infraestrutura? Olha, isso eu chamo de, não é de inteligência, porque não tem ser humano bom, não existe ser humano bom. É conflito dos interesses em detrimento da sociedade econômica. A pessoa tem um interesse, eu sou bom para produzir trilho de trem, eu não tenho interesse em fazer canais de irrigação. Então, fica aquela disputa entre empresários para ver quem pega mais para o seu negócio, quem alavanca mais o seu negócio. Eu quero fazer trilho de trem, não quero fazer canais de irrigação que levam a concreto. Então, tem esse jogo, isso em qualquer país do mundo. Aí cabe o governo, por isso que ele quer ser governante, dosar, fazer a dosometria certa disso, do desenvolvimento entre o comercial, o trabalhador e o industrial. O comerciante quer vender. Então, quanto mais dinheiro você joga no mercado, mais o comerciante vende. Só que a indústria é penalizada. Correto. E o trabalhador, quanto mais dinheiro você dá para o trabalhador, mais ele consome. Então, o comerciante gosta, mas a indústria é penalizada. Então, chega uma hora que quem produz, que é a indústria, começa a faltar o dinheiro. Aí começa a ter os desequilíbrios das contas. Por quê? Porque o governo não fez essa dosometria certa. Ele errou. E atravanca tudo. O Brasil fica um país atravancado. E quando começa a atravancar, de vez de avançar, é mais fácil você recredir. Por isso que o PIB cai. Aliás, o nosso PIB, com toda essa fábula que foi colocada em estádio, em infraestrutura da Copa, terminou em 0,2. É inacreditável. E qualquer país do mundo que tem um evento, tipo a Olimpíadas, Copa do Mundo, Jogos de Inverno, o PIB cresce, no mínimo 1%. Mas por que isso? Eu não entendo isso. É porque foi feito de forma errada. Foi planejado de forma errada. E não teve uma composição de interesses. Foi uma composição de interesses que é legítima. Legítima. A composição de interesses é legítima. Você no seu namoro diário, você na relação de seu familiar, é legítima. Cabe ao seu pai e à sua mãe regrar esses interesses. Ah, mãe, eu quero comprar, não quero estudar, eu quero comprar carro. Não, meu filho, você vai estudar. O governo é a mesma coisa. O governo tem que governar o povo de uma forma para ajudar o povo a dirigir essa vida de uma melhor forma possível. O governo não faz isso. O governo brasileiro, ele quer reinar. Ele não quer governar. Ele quer reinar no povo e falar, eu sou dono da verdade e acabou. Nós somos súditos de Brasília. Vocês são súditos. É isso. Como eu falei logo no início. O Brasil foi uma república por modismo, mas de fato é uma monarquia. Que coisa. Nossa estrutura política é monárquica. E o imposto é característico disso. Sufoco cidadão. Então, se você fazer uma analogia na época dos grandes impérios, o Alemão, Guilherme, na Inglaterra, você vê que as grandes revoluções foram em virtude dessa sanha arrecadadora do governo central. Esse é um dos maiores males que eu vejo. E você falou uma frase que eu pincei e gostaria que você aprofundasse. Os recursos são escassos. Você soltou essa frase aqui. Os recursos são escassos. É uma frase que eu concordo em 100% e acho que o grande problema de muitos dos nossos políticos, e não só dos políticos, de uma ideologia um pouco canhota, eu devo dizer, uma ideologia um pouco socialista, que acha que não tem fim, que eu posso dar tudo e sempre vai ter dinheiro. Eu gostaria que você aprofundasse nessa aura mítica que o Estado tem, que ele pode dar tudo e não vai acabar nunca. Bom, esse conceito de recursos escassos é uma máxima econômica que aprende na faculdade. Não fui eu que lancei essa frase. Mas é uma máxima sempre presente e sempre vai estar presente em qualquer atividade humana. O cobertor é curto. Então, se você não souber quais partes do corpo você cobrir para proteger, para não pegar uma pneumonia, você vai ficar doente e vai acabar morrendo. É isso que acontece no Brasil. Vai acabar morrendo. A indústria morre, o comércio morre, e o emprego também morre, que é uma questão de tempo e o desemprego começar a surgir, porque ninguém emprega com inflação. Os recursos agarreados pelo governo, eles têm que ser dispostos, de tal forma, em infraestrutura, para produzir mais riqueza, para você sempre dar o up. Você produzir, você aplica numa estrada para escoar a produção, para vender e arrecadar mais impostos, os impostos comedidos, os impostos honestos, não de dois dígitos. No Brasil, o imposto é de dois dígitos. Imposto sobre alimento, aqui no Brasil, a média é 15%. Sobre arroz, a média, é média. Nos Estados Unidos, aliás, em qualquer país da OCD, fugindo um pouco dos Estados Unidos, em qualquer país da OCD, é 7%. É um dígito. No Brasil, é dois dígitos. E CMS, nem vou falar. Não, fora o resto. Eu fico horrorizado. Tem imposto que é de 100% do produto. Você vê os eletrônicos, você vai para os Estados Unidos, tendo imposto lá, você paga menos da metade pelo mesmo produto. Isso já não é mais imposto. Isso já tem um outro... Tem outro nome. Eu vou falar que é roubo. Esse que é o nome certo. Tem um outro nome. O doente está na UTI e você dá com a mão no pescoço dele e pondo oxigênio. Exatamente. Via BNDES, via Caixa Econômica do Brasil. Você está pondo oxigênio, mas trangulando o pescoço do empresário, do cidadão. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu fico bastante incomodado com essa situação. Faço críticas assim. Eu tenho uma crítica mordaz. Mas não só a nossa presidente, como também a toda a ideologia petista que eu acho nefasta para o nosso país. Isso eu falo de público aqui sem problema nenhum. Agora, essa história dos recursos escassos que você bem colocou, que isso está na escola de economia, na faculdade de economia, você como economista sabe bem, é a base da escola austríaca, por exemplo. Mas nós temos Keynes que parece que tem um raciocínio um pouco diferente. que você tem que fazer que ele produza a qualquer custo, mesmo que seja sangrando o Estado. E me parece que isso, fazendo analogia com o que aconteceu aí, dessa festa de não ter mais orçamento no Brasil, vale tudo. O que me remete a isso que a dona Dilma fez, inclusive comprando os nossos deputados, com a situação de não ter mais limite, me relembra muito ao sistema ditatorial, que o chefe do executivo pode tudo. Porque se a gente lembrar Montesquieu, o que é a democracia? É tripartição de poder. Se o executivo aparelha o Supremo Tribunal Federal, aparelha o Supremo Tribunal Federal, e companhia limitada, ele dá mensalão para o Congresso Nacional, que foi o escândalo do Mensalão, há poucos anos atrás. E agora também tem outras coisas, outros escândalos aí. Quer dizer, você tem um super poder executivo, dominando todo o dinheiro do Brasil, distribuindo o benéfico, então o dinheiro é dele, no legislativo ele domina e no judiciário ele aparelha. Então, onde está a nossa democracia? Me lembra muito a figura do lobo em pele de cordeiro. A epiderme é democrática, mas o interior é totalmente ditatorial. E eu passo esse abacaxi realmente para os seus comentários. É como eu vejo a coisa. O imposto. O imposto no Brasil é distribuído de uma forma, é arrecadado de uma forma errada. É centralizado no governo central, deve ser atomizado entre os entes federativos. E isso em virtude da Constituição de 88, em que deu 70%, mais ou menos, uma média, para o governo federal dos recursos e impostos, uns 20% para os municípios e 10% para o Estado. Por isso que o ICMS nos Estados tem essas tarifas de 25%, 30%, porque foi a forma do Estado... Sobreviver. Sobreviver. Porque senão ficava só de pires na mão pedindo para o Executivo de Brasília os impostos que o Estado gerador de riqueza tem direito. E, por exemplo, no Estado de São Paulo, só 70%, só 30%, digo, dos impostos que são revertidos para o governo central, votam em forma de investimento. Então, a nossa Dilma, ela fala que deu 5 bilhões, 3 bilhões e meio para sanear o problema de água, falta d'água. Não deu nada. Mentira, eu também acho mentira. Ela está devolvendo um pouco, uma pequena parte do que ela já tomou. E, mais grave ainda, isso aí que o Reinaldo Azevedo colocou muito bem nessa coluna, isso é via empréstimo da nossa Caixa. Da Caixa Econômica Federal, desculpe. Da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, é o empréstimo que o São Paulo vai ter que pagar. Sim. Qual a diferença se tomássemos esse empréstimo do Itaú, por exemplo? A Dilma ia falar que deu também, porque emprestamos... Quer dizer, São Paulo emprestou de um banco e vai ter que pagar. Então, vivemos... Não deu nada. A Dilma não deu nada para o Estado de São Paulo. Vivemos uma grande mentira, um grande teatro. Que terrível. As nossas instituições estão sob risco, embora muitos jornais falam que não estão, estão sólidas, estão sob risco. Em 2015, vamos ver se elas são sólidas mesmo, porque vai vir muita água ainda e muita água suja. Eu também penso da mesma maneira. Aliás, estão sob risco? Sim. Concordo em 100%. Principalmente porque se houve um problema fiscal, crime de responsabilidade, se houve, não se pode mudar a regra no meio do caminho, como fizeram. Agora! Agora é um problemão. Próximo bloco, prometo, nós vamos falar de infraestrutura, a história da infraestrutura. Aguardo você. 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 Aguardo você.